Música Só que é tão pequenininho Quando fizerem o bem Gente, está muito... Você está com a Bíblia daí? Não, né? Quando fizerem o bem, tenham o cuidado Para que seu gesto não vire peça de teatro Pode até ser um bom espetáculo Mas Deus não vai aplaudir Quando for ajudar alguém, não chame atenção para você mesmo Você já viu gente assim em ação? Tenho certeza Eu os chamo atores Eles vão orar nas esquinas como se elas fossem palco Atuando para o público Interpretando para as multidões Elas recebem aplausos, sim Mas é tudo que conseguirão Quando você ajudar alguém, não pense na impressão que vai causar Apenas ajude com a simplicidade e descrição É assim que Deus, que criou, com todo o amor, faz Ele age nos bastidores para você Agora, olha a oração A oração deve ser simples E quando forem à presença de Deus Também não façam disso uma produção teatral Essa gente que faz da oração um show Está buscando estrelato Vocês acham que Deus está no camarote Apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam Encontrem um local tranquilo e isolado De modo que não sejam tentados a interpretar Diante de Deus Apenas fiquem lá Tão simples e honestamente Quanto conseguirem Desse modo, o centro da atenção será Deus Não vocês E vocês começarão a perceber sua graça O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração Mas que nem sabem o que é orar Utilizam-se de fórmulas Programas, conselhos e técnicas De vendas para conseguir o que querem de Deus Não façam essas neiras Vocês estão diante do Pai E Ele sabe de que vocês precisam Melhor que vocês mesmos Com um Deus assim Que os ama tanto Vocês podem orar de uma maneira muito simples Gente, essa Bíblia é realmente tremenda A mensagem Ela é uma interpretação diária Quando você vai lendo E às vezes a gente lê E esquece algumas coisas importantes Mas a Nilza me fez lembrar E eu achei muito importante Para que a gente ouvisse Porque eu vou falar sobre oração Nós estamos nesse mês falando sobre legado Nas mulheres aqui preciosas Então eu quero deixar um legado Eu quero E você? Já pensou nisso? Qual é o legado que você vai deixar? Se você não pensou Hoje é dia de pensar Nós não podemos passar por aqui E simplesmente irmos embora Deixarmos nada Não, nós temos que deixar um legado As palavras que nós escolhemos Determinam o que nós falamos Vivemos e passamos para os que nos rodeiam À medida que as palavras de Deus Que nós fluem naturalmente Que nós falamos 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 Sobre o que nós falamos Aliás, não foi o pastor Josué Não sei quem foi que pregou O pastor André Isso Sobre Eliseu Que a viúva foi falar com o profeta E disse Meu marido morreu E os cobradores estão aí Querendo levar meu filho E ele perguntou O que você tem? E ela falou Não tenho nada A não ser Uma botija Com azeite Quer dizer Ela tinha a coisa mais importante E foi um legado Sabe de quem? Do marido dela O marido dela Deixou uma botija De azeite para ela E aquele azeite Transbordou Transbordou Ela encheu várias Cumbucas ali Vendeu Parou No momento em que ela tinha Cumbucas para encher Mas ela vendeu tudo Pagou as dívidas E viveu E vai E está vivendo eternamente ainda Com a unção Porque Ela recebeu um legado Do marido Às vezes a gente pensa que não Mas As coisas que acontecem Para a nossa vida Tem sempre um propósito Muito eficaz Mas falar de oração É algo que Faz com que a gente Pense muito Porque A palavra de Deus Assim Ninguém sabe orar Como convém Mas o Espírito Santo Que intercede por nós Com gemidos Inespremíveis Faz com que a nossa oração Chegue a Deus Através do Espírito Santo No nome de Jesus De uma maneira que Ele sabe Que nós precisamos Então Quando nós estamos Orando a Deus Nós estamos pedindo Algo para Ele Mas nem sempre Ele vai fazer Porque Ele fala assim Ah Que coisa Não é isso Que você precisa Não Você precisa de outra coisa E Ele dá E a gente pensa Que Deus Não está respondendo Mas Ele Está sim Respondendo E as nossas orações Estão em taças de ouro Como dizem Apocalipse E elas vão ser jogadas E todas serão respondidas Nós não sabemos o tempo Mas serão Eduardo Bondes Diz assim Só pode fazer uma oração Curta e poderosa Em público Quem mantém uma longa E poderosa comunhão No secreto Então na verdade Quando a gente Acha que Pode ficar orando Muito tempo Até as pessoas Pararem Falar Para de orar Como alguém me contou Agora há pouco Eu achei Como é que alguém Manda alguém parar de orar Se está orando Deixa orar Deus está querendo falar Mas na verdade Nós sabemos que Certas orações Não passam Do teto Porque Eu não estou falando isso Para acusar ninguém Porque até eu mesma Me sinto Às vezes assim Nossa parece que Hoje Não saiu Não saiu Dos meus ouvidos A oração Saiu da minha boca Chegou mais longe No meu ouvido Só Por quê? Porque a gente não está bem E para a gente estar bem Nós temos que estar Bem com quem? Com Deus Primeiro E aí Se nós buscarmos primeiro O reino de Deus E a sua justiça Todas as demais coisas Serão acrescentadas E aí Quarenta dias Passados Desse final de semana Eu e a equipe Toda do Vida Vitoriosa Nós lemos um livro Chamado Porque Tarda o Avivamento De Leonardo Leonardo Ravenil Eu já tinha lido Esse livro Há muito tempo E incrível Como as coisas Vieram de novo Queimar o coração Da gente Quando a gente Lê um livro Tão importante E ele diz assim Logo de início Quem quiser ter uma vida De oração Precisa ser De aço Pois será atacado Por Satanás Antes mesmo De começar A tentar Atacá-lo Nossa Aí a pessoa Já fala Bom Então não vou nem orar Mas na verdade O ataque de Satanás Não tem poder Sobre as nossas vidas Porque nós somos Cobertos pelo sangue De Jesus Ele vai tentar Atacar Com certeza Mas ele não irá Conseguir Porque quando ele Vem atacar Nós temos Aquele escudo Não só da fé Da armadura de Deus Que nós temos que pedir Sempre para o Senhor Que a armadura é dele Então a gente pede Para ele Mas nós temos O próprio Jesus Cristo Na nossa Frente Nos guardando De todos Os ataques Porque ele Já batalhou Ele já venceu Ele está lá na frente Nós estamos Seguindo Os seus passos Se assim Nós o fizermos Nós seremos Mais que vencedores Como a palavra De Deus diz Então as vezes A gente fica preocupado Em ler vários livros Eu anotei alguns Que eu li E esqueci até De colocar um Que foi o pastor Heinerson Que me deu Que é uma Maior que a Bíblia Oração de Filipe Yance Que faz a gente Ficar lendo E tantas coisas Que fala E aí Fora esse Eu li o poder Através da oração A necessidade da oração A mulher que ora Propósito da oração Fundamentos da oração Um outro livrinho Que eu costumo Sempre indicar Porque realmente Foi benção na minha vida É como desenvolver Uma vida poderosa De oração De Gregorio Frizel A gente costuma Falar muito Desse livro No Vida Vitoriosa Todos esses livros São bons Mas orar É questão De treinamento Não adianta eu falar De exercício físico Para você Explicando Se você não fizer É a mesma coisa A oração Se eu falar De oração Para você Dar alguns passos Para você fazer Uma boa oração Saber que você tem que Estar no seu secreto Com Deus Mas você não fizer É a mesma coisa Que nada Se eu falar De comida E você está Com fome E eu começo A falar de comida Para você Não vai matar A sua fome Você só vai matar A fome Se você comer Está certo Conhecimento Não adianta eu falar Para você Sobre conhecimento Ficar falando Um monte de coisa Se você não estudar Você não vai Adquirir o conhecimento Então A oração É desta maneira Nós temos Que ler Sobre a oração Sim Mas Em primeiro lugar É a Bíblia Porque ali na Bíblia Tem todo tipo De oração Que você possa imaginar Na verdade Eu costumo Falar Que O que eu faço Não simplesmente Só por falar Por que eu faço isso Porque Da mesma maneira Que eu ouvi alguém Falando um dia E eu peguei Para mim E faço Eu quero Deixar Esse legado Para vocês Mulheres preciosas Aqui Nesta tarde E noite Eu escrevo Por que? Se as vezes Eu começo a orar E eu estou com sono Se a gente só ficar Pensando na oração Daqui a pouco A gente está dormindo Eu oro De pé Andando Para lá e para cá Na casa Para que eu não fique Com sono Porque o inimigo Das nossas almas Vai colocar Todo o empecilho Para nós Vai fazer a gente Lembrar que você Tem que fazer um monte De coisa Vai lembrar que você Tem no celular Um monte De recadinhos No whatsapp No facebook No instagram E você precisa ver E você precisa responder Então eu tenho também Alguns cadernos Por que? Eu gosto de escrever Uma oração Para o senhor Então eu chego Abro ali E falo Bom dia pai Bom dia Espírito Santo Bom dia Jesus E vou Começo a escrever Tem dias que eu estou triste Então eu me derramo Reclamo E reclamar Se a gente Não é bom Mas para ele pode Porque ele não Vai contar para ninguém Porque se a gente Reclama para alguém A pessoa já conta Para outra Essa reclamação Viraliza E reclamação Não é reclamar É reclamar Por coisas horríveis Reclamar Então eu vou Escrevo Quando eu estou feliz Eu conto tudo Que eu estou passando Porque a gente Sabe que ele sabe Mas ele tem um prazer De ouvir A gente contar para ele Porque ele é nosso Melhor amigo Ele é nosso pai Ele é nosso Jesus é o nosso irmão Mais velho E ele vai Vai responder Os nossos questionamentos E às vezes Nós somos que nem crianças Sabe antigamente Hoje em dia Eu acho que nem tem isso Eu não sei Que a gente ia na casa Do vizinho Apertava a campainha E saia correndo Quem já fez isso? Ah, então você tem Mais ou menos Mais de 50 anos Será? Não, acho que Hoje em dia faz também Faz, sei lá Parece que hoje em dia Não tem tanta campainha Mas em casas Até deve ser Porque a gente faz isso Com Deus Está ali conversando E na hora que ele vai responder A gente sai correndo Vai fazer todas as coisas Não Oração É via de mão dupla Você fala E ele quer falar com você Mas você vai falar Mas como ele vai falar comigo? Pela palavra Às vezes até Por um louvor Por uma pessoa Claro Quantas vezes a gente Entra no carro Liga o rádio Toca um louvor Que fala assim Meu Deus Acabei de perguntar isso Para Deus E Deus respondeu Porque na verdade Nem sempre a gente tem Aqueles momentos Que a gente fica parada No nosso quarto No secreto Orando O legal é que nós fiquemos Sempre Porque a nossa agenda Tem que ter um momento A sós com Deus Que é o nosso tempo A sós com Deus Tem que ter Porque Deus está sempre À disposição Das nossas vidas Porque o salmo Que até foi mencionado aqui Ele se inclina Para falar com a gente O salmo diz Ele se inclina A hora que você fala Senhor 13 113 Eu não sabia qual era Mas ele já se inclina Para ouvir E ele está Com os ouvidos Atentos ao clamor Que tem aqui E o que você falou De Jeremias Que ele fala É o telefone de Deus 33 3 Clame a mim E responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes E ocultas Que não sabe Ele ama Saber que nós Estamos interessados De conversar com ele Porque ele sabe Todas as coisas E aí Ele está prontinho Para falar com a gente E a gente sai Por isso que Uma das Do seu momento A sós com Deus Você tem que meditar Na palavra Meditar na palavra Aonde? Aonde você está lendo Corriqueiramente Não precisa ser Nenhum Tcharam Abre em qualquer lugar Não Bota o dedo ali De repente Você vai ler assim E foi e se matou Não, não era isso Que você queria ouvir É melhor que você leia Algo Que continuamente Você está lendo Porque assim Deus já sabe Que você está ali Embora ele saiba Todas as coisas Mas ele vai ter O maior prazer De te responder E aí Você vai ouvir ele falar Mas eu quero hoje Falar a respeito De Elias Elias lá No primeiro livro De Reis A partir do verso 17 A gente vai ler Alguns trechos Porque Em Tiago Quando Tiago Fala lá Que nós Somos sujeitos Às mesmas Os mesmos sofrimentos Sentimentos Que ele Por que ele era Tão especial? Nós queremos Nós queremos ver Essa manhã O que é que ele Falou O que é que ele fez E quais foram As vitórias Que ele conquistou Com a oração Então O primeiro livro De Reis 17 Ora Elias De Tisbe Em Gileade Disse a Acabe Juro pelo nome Do Senhor O Deus De Israel A quem sirvo Que não Cairá Orvalho Nem chuva Nem chuva Nos anos Seguintes Exceto Mediante A minha Palavra Depois disso A palavra do Senhor Veio a Elias Sai daqui Vá para o leste E esconda-se Perto do Riacho De Querite A leste do Jordão Você beberá Do riacho E dei ordens Aos corvos Para o alimentarem Lá E ele fez O que o Senhor Lhe tinha Dito Foi para o riacho De Querite A leste do Jordão E ficou lá Os corvos Lhe traziam Pão e carne De manhã E à tarde E ele bebia A água do riacho Uma frase Muito importante Está nesse Verso 5 E ele fez O que o Senhor Lhe tinha Dito Só a obediência A Deus É que pode Nos trazer Todas as outras Bênçãos Quando nós Obedecemos a Deus Nós somos Como se fôssemos Uma Uma peça De atrair Outras coisas Que na verdade São O imã Isso Estava querendo Obrigada Ainda bem que eu Sei ainda Lê um pouquinho De lábios E enxergo Ainda de longe Nós somos Um imã Para atrair As bênçãos Do Senhor Porque se nós Não obedecermos Deus não Nos dará Não por maldade Porque ele Nos ama Porque ele Ele é gracioso E graça É favor E merecido Mas Para nos ensinar Porque se nós Não obedecemos Ele tem que fazer Alguma coisa Para que a gente Aprenda a obedecer Então se você Quer ser Alguém usado Por Deus Sempre Obedeça a Deus E para obedecer A Deus Você precisa saber Quais são as regras Que ele quer Que você obedeça Por isso que ler A palavra É algo Imprescindível Para todo O cristão Aquele que Crê Que Cristo Que Cristo Veio Morreu Na cruz Nos lavou De todo O pecado E agora Nós podemos Segui-lo E aí Quando Elias Fez isso Ele vai fazer Uma porção De coisas Ele vai Brigar lá Com todos Os Os Gente Profetas De Baal São quase 850 E quando ele Vai provar Para todos Quem é Deus Ele ainda faz Uma coisa mais Extraordinária ainda Ele faz algo Bem forte Ele prepara Algo Com água Numa época Que estava Com falta de água Ele manda trazer Uma vez Duas vezes Três vezes Jarros de água A ponto de cair Molhar tudo Encher Aquela Aquele Corredor Que estava em volta Do Do Local Que iriam fazer A oferenda E mesmo assim Deus Que adora O impossível Vem com fogo Lambe tudo As ofertas A água Tudo Ele lambe Por quê? Porque o poder Está No Deus Que nós servimos E Ele sabia disso Ele sabia Que nada Vinha dele Ele sabia Que Deus Podia Todas as coisas Por isso Que ele foi Com tanta Intrepidez Em cima De todos Os profetas E o povo De Israel Que estava Desobedecendo Deus Deus Sempre procura Homens Para se Colocar Na brecha Se nós Estamos Precisando Ouvir Deus É porque Nós estamos Precisando Orar A Deus Porque se nós Queremos falar Algo Relevante Para as pessoas De nós Não sai nada Nós temos Que falar A palavra De Deus E Elias Profetizou Coisas Que ele sabia Que Deus Ia fazer Ele tinha Uma conexão Com Deus Muito grande Eu sei Que Elias Algumas coisas Assim Que Nesse livro Que Por que Tardo Avivamento Eu fui tirando De Elias Diz assim Que Elias Foi um parceiro De Deus Mas As lágrimas Que ele derramou E a agonia Da alma Que suportou Fez com que Os gemidos Que ele espremeu De si mesmo Resultaram Em todos Os relatos Sobre ele Na bíblia Porque se ele Não tivesse Feito isso Não apareceria Nada Para nós lermos Mas ele fez Algo Relevante Não só ele É claro Nós temos Muitos relatos Eu vou falar De algumas mulheres Até porque Eu vou falar Das mulheres Da bíblia Embora hoje Em dia De uns tempos Para cá Nós temos Tantas pessoas E estou olhando Para uma multidão De mulheres Que estarão ali Também Porque nós não sabemos O que a nossa geração Lá na frente Vai falar De cada uma de nós Mas nós queremos Profetizar Que serão Palavras De poder De algo Que nós fizemos E marcou As nossas Filhas Os nossos Filhos Agora eu tenho Neta Então eu tenho Que profetizar Na vida dela E em todas Minhas filhas Espirituais As líderes Que trabalham Comigo Porque Se nós Queremos Que alguém Faça alguma coisa Nós também Temos que fazer Primeiro Não adianta você Só Falar Porque as palavras Elas movem Mas os exemplos Eles arrastam Então você tem Que dar o exemplo De quando Você Está fazendo algo Eu sei que Às vezes A gente fala Alguma coisa Dá a impressão De que Por que Que está Será que está Acabando aqui A bateria Uma das minhas Filhas Que está lá Atrás A Ilana Esse aqui Opa voltou Morreu Mas renasceu Reviveu Ela disse Seguinte Quando Quando eu Comecei a falar Sobre leitura Ela ficou tão Empolgada Sobre a leitura Da palavra Que ela Leu em quanto tempo Quarenta dias Em quarenta dias Ela leu a Bíblia Eu falei Meu Deus Quer dizer Eu fiquei Muito Feliz Porque Ela já tinha Lido muita coisa Da Bíblia Sim Mas nunca tinha Se comprometido De pegar e ler De Gênes a Apocalipse E eu fiz Gente Que coisa Melhor Tentar ligar Um sem fio Um com fio Fazia pouco tempo Que eu tinha Eu já contei isso aqui Algumas vezes Pouco tempo De convertida Eu fui a um congresso Da Donep E uma senhora Que falou assim Eu li a Bíblia Trinta e duas vezes Eu falei Ai eu também Quero isso Quer dizer Eu fiz 20 anos De convertida E eu já li A Bíblia 20 vezes Estou indo Para a 21ª Porque esse ano Eu quero ler Duas vezes Nesse mesmo ano Oi Oi Alô Isso Alô Está tudo bem Agora está estranho Para mim Mas tudo bem Então Não está bom Já está bom Não mexe mais E aí Eu sei que Esse tipo de coisa Aquece o nosso coração Então se eu vejo Alguém Olhando para mim Falando que vai fazer também Eu fico feliz E aí ela disse assim Para mim outro dia Que esses livros Que eu escrevo oração Ela quer que eu deixe De herança Para ela poder ler Esses livros de oração Mas sabe O importante De escrever oração Porque Deus não esquece A gente sabe Ele diz que está tudo lá Mas a gente esquece E às vezes eu volto A ler as orações Que eu escrevi E eu falo Meu Deus Quanta coisa já aconteceu E aí dá Dá assim Aquela vontade De fazer o que? De agradecer Porque se eu não leio E não lembro Que nem percebo O que aconteceu A gente não vai fazer isso Mas se a gente ler Pô, Senhor Isso aqui já aconteceu Obrigado Mas a gente fica só preocupada Com aquilo que não aconteceu Não é? Ai, mas isso não aconteceu ainda Não Nós temos que saber Que Deus faz tudo Na hora certa No momento certo Porque Ele sabe O que nós precisamos E Ele sabe Que nós temos um tempo Para receber algumas coisas E aí Nós sabemos que Que todas as coisas Que operam para o bem Daqueles que amam a Deus E nós amamos a Deus Quem ama a Deus aqui? Levanta a mão Então você Que está esperando Uma resposta De Deus De algo Fique sabendo Que Ele sabe O momento certo Ele está preparando Você Para poder receber Porque senão Às vezes a gente recebe E não sabe Guardar Cuidar Então Elias foi um homem Que fez Todos esses Maravilhosos Milagres Ele foi lá Na 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 Viúva de Serepta E aí Ele Ordenou Ele recebeu A comida Que foi ordenada Por Deus Quer dizer Ele foi fazendo Tudo que Deus Foi mandando Ele era obediente E recebeu tudo Na verdade Ele recebeu Muitas coisas Fez muitos Milagres E o legado Que ele deixou Para Eliseu Foi maior Porque Eliseu Quis o dobro Dele Olha que bênção Então Quando a gente Está profetizando Na vida de alguém Deus ainda tem Esse poder De fazer Com que O que eu fiz Até aqui Eu posso Passar Para alguém Esse alguém Receber E fazer o dobro E assim Vai acontecendo Já pensou Que coisa maravilhosa Você pega De mim Depois você tem Uma outra discípula Que você passa O dobro Do que você Recebeu E assim vai É por isso Que nós Recebemos o evangelho Até hoje Porque Quem foi recebendo Foi passando Foi cada vez Maior As bênçãos E foi chegando Até nós O legado Que Deus tem Para cada um De nós Está escrito já O que a gente Precisa saber É procurar Entender O que Deus Quer que nós Façamos Todos nós Temos um chamado Para fazer algo Se você está Nessa igreja Ou na igreja Que você estiver Você foi chamado Para fazer alguma coisa Ali Se você fizer Naquele grande dia Ele vai falar Para você Vinde bendito Do meu pai Para o reino Que está preparado Para você Ele vai colocar Mais coisas Ainda Para você Fazer lá no céu Porque Não pense Que nós Vamos lá no céu Ficar sem fazer nada Mas nós Não vamos nos cansar Lá Aqui a gente Até se cansa Mas lá não Agora Se você Foi colocada Num lugar E ficar paradinha Não fazer nada Você está fazendo o que? Enterrando O seu talento E aí Quando ele Vier Ele vai falar Assim Tira esse talento dele Ainda dá para aquele Que tinha Dez Por quê? Porque ele deixa Com a gente Uma missão Para fazer Todos nós Precisamos Então quando você Não pensou ainda No legado Eu convido Esta Essa noite Essa tarde e noite Aqui Já é quase noite A fazê-lo Por quê? Porque Deus espera Isso de você Aí falando De oração Eu peguei Inclusive Nesse livro Também Olha a diferença De quem se prepara E de quem não se prepara Uma árvore Secoia Eu já tinha ouvido Falar que elas São muito Antigas Milenares Mas olha o que acontece Com ela Uma árvore Secoia Pode chegar Até 100 metros De altura E pode pesar Até Um milhão De quilos Viver por Mais de 3 mil anos Lá em Israel Tem árvores Da época de Jesus Mas isso Só se dá Porque ela tem Cinco metros De profundidade De raiz Numa extensão De quatro metros Quadrados Já pensou? Se nós Temos que pedir Para Deus Que temos que ser Secoias No que? Na oração Ninguém vai Falar Nada Se não tiver Enraizado Profundamente Com Deus E nós Precisamos Fazer isso Sempre Quem é Secoia Aqui? Pode levantar A mão Porque aqui Agora eu Profetizo Que todos Serão Vocês terão Uma raiz Tão forte Porque Vocês vão Buscar E nós Só podemos Fazer Orações Pequenas Se grandes Forem As orações Que nós Tivermos No Íntimo Com o Senhor Hoje Nós somos Uma geração De microondas Porque A gente Quer tudo Para ontem Não é nem para agora A gente quer tudo Para ontem Então Quando nós Estamos Querendo algo De Deus A gente está querendo Que ele faça Imediatamente Mas as coisas De Deus Não são Assim Não são Hollywoodianas Não são Pirim Pim Pim Com a varinha De condão Ele te dá Uma semente Coloca No seu coração Ela tem que morrer Ela vai ser plantada Ali Ela vai morrer Ela vai criar Raízes Para depois Começar a aparecer Um broto E depois Crescer Assim é a oração Que nós temos Que fazer E lembrando Então da oração Que às vezes A gente está tentando Fazer e não consegue Essas dicas Eu ouvi até Da irmã de Mary Williams Que no começo Aliás Ela esteve A semana passada Aqui No começo Ela ficava De pé Literalmente Deus chamava ela Para orar de madrugada E ela Claro Como todo mundo O corpo tem sono O que ela fazia Ela pegava a bíblia E ficava lendo Andando para lá e para cá Orava falando alto Então Eu quero que você Também possa fazer isso E não dizer assim Eu não consigo Porque a palavra Não consigo São dos fracos Nós somos fortes Por quê? Porque nós temos um Deus Que tudo pode Que habita dentro de nós Sem ele Nada podemos fazer Mas com ele Faremos Todas as coisas A oração Eu copiei Várias frases Desse livro A oração É uma forma De expressão Tão simples Que até uma Criancinha Pode exercitá-la Não é verdade? Às vezes Uma criancinha Faz uma oração E a gente Fica Estasiado Imagina Deus Mas também Ela é igualmente Tão sublime Que ultrapassa Os recursos De linguagem humana E esgotamos Nosso vocabulário Às vezes Nós não temos Palavras Para falar com o Senhor Da maneira como Nós achamos Que ele tem Que ouvir Mas ele quer Que a sua oração Saia do seu coração Com um sentimento mesmo Não simplesmente Palavras Sem necessidade Sem profundidade Outra frase De Leonardo Ranvich Diz assim Ranvenil A oração No entanto Para a nossa vergonha Faz com que nós Nem recordemos Quando foi a última vez Que passamos Uma noite toda Em oração a Deus Quando eu li isso Eu quase caí de coça Suplicando-lhe Que derrame Sobre nós Um avivamento Que abale ao mundo Se é Que algum dia Você tenha feito isso Eu falei Eu nunca fiz Uma noite inteira Não Sozinha em casa Não Já fiz Em Vigília Em Vigília Eu já fiz Algumas vezes Mas eu falei Deus Eu quero ter isso Eu quero também ter isso Que eu preciso falar Para alguém O dia que eu vier Outra vez Falar sobre oração Eu vou falar assim Eu fiz isso Fiquei uma noite inteira Agonizando Diante de Deus Orando Orando e chorando Derramando lágrimas Quando é que nós Derramamos lágrimas Por alguém Eu já fiz isso Algumas vezes Por algumas pessoas Mas por quê? Porque eram próximas Mas ele quer que nós Oremos Pelos nossos inimigos Ele quer que nós Derramemos Lágrimas Por aqueles Que não conhecem A Deus Porque na verdade Nós queremos ser felizes Aqui Mas a nossa vida Que é 70 anos 80 90 Tem muita gente Chegando a 100 Aí agora Mas perto da eternidade Não é nada Eternidade A gente não tem noção Do que é isso E viver na eternidade Sem Deus Jesus chorou Por causa disso Na cruz Quando ele falou Senhor Por que me desamparastes? A ausência de Deus Naquele momento Ele era Deus Mas teve a ausência de Deus Naquele momento Ele sentiu essa dor Quantas vezes você já orou Sentindo dor por alguém? Por um filho Por um marido Ou esposa Por um vizinho Por um amigo Por um parente Nós precisamos fazer isso Nós não temos Que ter preocupação Da idade que nós temos Se somos jovens demais Que as vezes a gente ouve isso Eu sou jovem demais Ou Velha demais Pobre demais Rico demais Alguma coisa Dar alguma desculpa Porque na verdade Não é você Que faz nada É tudo Deus que faz Ele quer simplesmente Que você obedeça Para ser um canal Do fluir dele Aqui na Terra Porque ele tem poder Para fazer o que ele quiser Mas ele deixou para nós Esse privilégio De fazer Junto com ele Por isso Ele tem chamado Tem nos chamado Tanto Outra frase linda Se nós desagradarmos A Deus Não importa A quem vamos agradar Se agradarmos A Deus Não importa A quem estamos desagradando Porque as vezes A gente Se inibe De falar Para alguém Algo Já presenciei isso Várias vezes A gente está conversando Sobre coisas De Deus Alguém chega Muda de assunto Não Aí é que a gente Tem que falar mais Lembra da mulher Do fluxo de sangue Ela ouviu falar Não foi ninguém lá Que foi lá evangelizá-la Não Ela ouviu alguém Falar de Jesus Ela disse Acho que eu vou lá Que se eu Somente tocar Nas vestes Eu serei curada Então as vezes Você está conversando Com alguém A respeito Das coisas de Deus Fale alto mesmo Porque alguém Do lado Pode estar ali Para receber E aí você não sabe Por que Aquela pessoa Você está Plantando uma semente E nós temos que plantar Em tempo E fora de tempo Não precisa saber Qual é o tempo de Deus Para aquela pessoa Aquela semente Vai ficar ali Vai germinar Talvez você nem saiba Só vai saber lá no céu Porque lá no céu Vai ter videotape De tudo As vezes eu fico Eu quero ver O mar vermelho abrir Eu quero Tantas coisas Que aconteceram Vocês não acham Que tem? Tem gente que ficou séria Aí Gente Vai ter Se aqui tem Aqui na Terra tem Já tem tudo na nuvem Lá vai estar Num mega Uma mega nuvem Tudo que aconteceu Desses milhares Super Com uma superprodução Hollywoodiana Vai ficar Fichinha Fichinha Bom Se nós quiséssemos Falar também De outra pessoa Maravilhosa De outro homem Porque eu vou falar Das mulheres Aliás Sete e meia Meu Deus Paulo possuía Uma coragem imensa Porque ele falava Com quem Aparecesse Ele foi lá Falar do Deus Desconhecido Com gente Que não quis ouvir Com gente Que ouviu E E Conheceu O Senhor E Leonardo Han Vendiche Não Esse aí Paulo possuía Dois tipos De coragem A coragem Física E a coragem Espiritual Ele foi um Daniel Cristão Porque ele entrou Nas covas Na cova De leões romanos Ele enfrentou Todo mundo lá Foi lá falar E fez algo De extraordinário E Como Tem que finalizar Eu falei Para a Nilce Eu escrevi tanto Que eu falei Não sei se eu vou conseguir Nem daria tempo De falar tudo Mas eu quero falar Sobre as mulheres Espera aí Foram Algumas mulheres Estéreis Da Bíblia Que geraram Os homens Mais nobres Das escrituras Exemplo Sara Que foi estéreo Até a idade De 90 anos E gerou Isaac Raquel Em resposta Ao seu clamor Dá-me filho Se não morro Gerou José Que foi Libertador Da nação A esposa De Manoá Gerou Sansão Outro Libertador Ana De alma Abatida Chorou No santuário Fez uma promessa A Deus Perseverou Em oração Ignorou A zombaria De Eli Derramou A alma Perante Deus E foi Atendida Gerou Samuel Que se tornou O maior profeta De Israel Ruth Que além de estéreo E viúva Encontrou misericórdia Diante do Senhor E gerou A Obed Que gerou A Gessé Que por sua vez Foi pai de Davi De cuja Linhagem Veio o nosso Salvador Isabel Que era Já bastante Idosa Gerou João Batista A respeito De quem Jesus Afirmou Que não havia Profeta maior Que ele Dentre os Nascidos De mulher Se essas Mulheres Não tivessem Sentido Se sentindo Humilhadas Pelo fato De não terem Filhos Que homens Valorosos A nação Teria perdido Se você Hoje aqui Está se sentindo Estéreo Você não tem Filhos Espirituais Ou ainda Filhos Carnais Eu quero Hoje orar Pelos ventres Não só das mulheres Como tem homem aqui Nós vamos orar Pelos ventres Pelo ventre Dos homens Que vão gerar Filhos espirituais Aqui também Porque o nosso Legado Maior É deixar Filhos Porque ele Diz Ide Multiplicai Fazei A terra Povoada Só que A terra Está povoada Nós temos que agora Povoar O céu Se nós Não chorarmos Lágrimas Não conseguiremos Chorar lágrimas De sangue Porque a dor Nossa Não vai nunca Se comparar A dor Que Jesus Teve Ele Suou Sangue Lágrimas Ele chorou Por nós Derramou Todo o seu sangue Por nós Por isso Eu quero Que Cadê a menina Que ia cantar A música Que eu pedi Foi embora Ah E aí Não deixaram Nem ali No Não tem aí Uma música Para passar Não Não tem Que isso Ela prometeu Para mim Que ia Cantar A Nath Está chegando Você sabe Qual é a música Nath Que eu passei Para Do legado O legado Da unção Agora No improviso Não Eles estão Sempre preparados Quem Quem pegou No arado Nunca olha Para trás Nessa hora Eu quero Que você Pense Quais são Os filhos Que você Quer gerar Quem na sua Casa ainda Está sendo Gerado Que está Como uma semente Ainda Que não morreu Que ainda Tem que se Desabrochar Eu estou pensando Aqui nos meus E Esse é o legado Que Que essa geração Vai deixar Um legado De mulheres Frutíferas Que vão Deixar Filhos Frutíferos Discípulos Frutíferos Música Música Legenda Adriana Zanotto